Música Aqui ó, o Broda, o Enzo, como é o nome do cara? Enzo e o 25, mano, já faleceu na granada, mano Eita porra, viu o cara que tá na granada na boca aqui, casou Vamos lá, a clan calmou, a clan calmou aqui, ó Vamos dominar essa bifurga aqui, vamos dominar a bifurga aqui E ó, vamos fatiando e passando aqui, o cara veio aqui de... O cara não trocou não, cara, não tem pra trocar de ar não, moleque O cara caiu na minha costa aqui, ó Eita porra, acabou a bala dele, bate aí, corre, corre Cadê? Cadê ele? O cara correu, mano Ah, velho, como assim, cara? O cara escarregou um pente de algue Nas minhas costas, mano E não conseguiu me matar, velho E eu quase que... Eu quase que eu consigo girar e matar ele, velho Mas só que o cara veio bolado ali, me deu um tiro na boca, mano Vamos que vamos, quem tá vivo aqui, velho? Tá o Fernando TBB vivo ainda Tem o Dan TZZ também vivo Vamos lá, contra só o Russe Connect, mano Vai lá que confia em vocês, brother Cadê o cara? Tá plantando o B, o cara tá livre de 126 Cara, esse personagem mudou, mano Ele tá com cabelinho, pintou cabelinho de louro Tá moleque chavoso, hein Tá chavoso Deu cabelo de lourinho aqui Lourinho de água oxigenada Pintou chave Tá mais forte, tá mais branquinho Tá com as boias do lado aí também da mão, hein Com as boias do lado Tá zica, mano Olha como ele vai Ele deu um trollado bacana Mas o cara vai pegar ele na faca, hein, mano Caraca, mano Ele virou na hora, mano Virou na hora certa, mano Olha como ele vai Olha como ele vai Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Eu acho que o cara já telou ele Faleceu não Pra que isso, mano Pra que o cara puxou a machete, mano Nada a ver, mano Vamos que vamos, galera Vamos dar aquele rush aqui, ó Aquele rush cabuloso das doenças, mano Rush cabuloso das doenças funciona assim, ó Você fica aqui de campo, ó Fica aqui de campo Já passou um Pega um Já corre pra cá Já passa por aqui, ó Já passa por aqui, ó O fatio passou Pega mais um ali Granadinha aqui no meu pé Granadinha aqui no pé dos caras Que vai rushar aqui Pegamos mais um aqui, ó Outra granadinha ali, ó Pegamos mais outra ali, ó Não pegamos ninguém Vai lá, vai lá na frente Vai na frente, mano Que eu tô ralfado Vai na frente Sua Faz só que é sua, crack Como é que é sua, crack Boa, moleque Deu uma assistência já, hein Deu uma assistencinha já, hein Mais uma assistência boa, clã É isso aí, mano Vamos virar esse game E aí, mano E aí, Joshua E aí, Russia Connect E aí, mano Vamos que vamos já aqui Vamos lá agora Vamos lá agora, clã Vamos no largo Aqui no largo é GG Estamos com três assistências aí Quatro kills Três assistências E uma morte, clã Já vamos avançando por aqui, ó Ninguém avançou aqui no largo Granadinha ali também, ó Opa Não tem ninguém por aqui, parece Batiu, passou Tem um bro Nossa senhora, cara Que baleta, hein Que baleta, hein Já vamos rushando aqui no largo Vamos ver se o cara tá esperto aqui Vamos ver se o time tá esperto E aí, o cara voltando Não tava esperto Ele tava esperto Mas não foi rápido o suficiente Pra... Pra me matar, mano Tem mais um aqui já, ó Mais um aqui já Pegamos mais outro aqui Ai, caralho Me cagou o HS, mano Ó, clã Deixei dois pra vocês, clã Tamo sete barra três Dois aí, ó Deixei dois pra vocês aí Um deixei ralfado ali, ó Que é o Averest, ó Falta você matar Mata o cara aí, clã Ó, o cara tá pena Ó, uma assistência pra nós Mais uma assistência, mano Tamo virando o rei da assistência, mano Uma pergunta Como acha as missões do PB agora, velho? Você tem que clicar lá do lado Mais informações, mano Mais Informações Perto De sua Patente Mano, eu dei mais uma assistência, foi, velho? Tô virando o rei da assistência, ó Sete e cinco Ah, virou o lado Como assim, cara? Que viagem é essa, mano? Vamos ser o cara mais efeito Que ele agora de TR, clã Vamos que fã O TR é com nós mesmo, cara A gente tá nem aí A gente já ouvi de TR Já ouvi de CT, ó Vamos aqui, vamos aqui Já, vamos ver se o cara tá um avançado aqui, ó Não tem ninguém avançado Eita, avançou um aqui Já ia morrer Já ia morrer, hein Granada do suicídio Mais um aqui também Cadê o cara da granada, mano? Tem um que avançou aqui Que ele tá muito ralfado, velho Tá quase morto Não sei cadê ele Mais uma granadinha ali dentro, ó Mais uma granadinha ali dentro, ó Não morreu ninguém Cadê o cara que tava aqui? Tinha um cara aqui, ok Ah, FC aonde, cuzão? Cadê o cara que tava de FC, galera? Vamos colocar o Tarmita aqui, ó Vamos de Tarm 21, clã Mais uma assistência, mano Tô virando o rei da assistência Olha o cara ali Olha o cara na malutagem ali em cima, cara Olha o outro passando no passinho da lagartixa aqui, ó Olha o cadê o passinho da lagartixa Cadê ele? Passou no passinho da lagartixa Ele passou no altar ali, ó Olha como ele vai ali Passinho na lagartixa, mano Passinho na lagartixa Segura Eu acho que o control dele bugou, velho Que ele tá andando só no control, mano Atirando todas as paredes Olha como ele vai É só ele, clã No passinho da lagartixa, olha como ele vai O control dele segurou o dedo dentro Levou mais um, olha como ele vai Ele vai matando ainda, mano Atira nas paredes, mas nenhuma se mata Cadê o último? Tá aonde? O último tá atrás dele Ele faleceu, brother Se liga, olha pra trás, brother Olha pra trás, brother Vai, o cara pulou, brother Olha pra trás, brother Eita, cuzão Que viagem é essa? Nossa, mano Ai, caralho Que viagem é essa, velho Vamos que vamos, clã Mano, as partilhas são muito engraçadas de pb, velho Vamos de tarra agora Vamos de tarra 21, clã Granadinha aqui no rush dos caras Só pros caras ficarem mais atrasados no rush Não pegou ninguém, pegou... Ah, meu Deus, cara A mesa tava na cabeça do cara, mano Olha o helmet, mano Meu Deus, cara Um milhão de helmet deu a linha, velho Dez barulhos de tambor Olha, tem um cara ali, hein Ele tá de sniper, será? Granado no pé dele, hein Granado no pé dele, hein, clã Cadê o cara? Deve ter cara aqui, ó Deve ter cara aqui no altar É um sniper É um sniper Nossa, achei que mataram os dois Mais uma ali Eita, o cara não morre Cusão, o que foi isso, mano? Achei que eu tinha bugado Achei que eu tinha tomado DC Tá ali um cara, tá no caixote Ah, meu Deus, cara A minha tarra não mata, velho Buguei, mano Como assim, mano? Mano, a minha tarra não tá matando, velho Como assim, velho? Como assim, Brasil? O cara tomou muito tiro, mano O cara deve tá com dor de vida, mano Tá aqui em cima, clã Vou pegar esse cara, mano É meu, velho Esse kill é meu, mano Esse kill é meu, velho Cadê ele, velho? Tá trolando que você vai dar o kill pra outro, mano Eu deixei o cara com O cara deve tá com um de vida, mano Sai, cuzão É meu É meu, é meu Mano, vou matar você na faca, velho Tô muito boto com você, velho Eu tô muito boto com você, cuzão Tô muito boto com você Ah, mano O cara matou na... O cara matou na... Não achei teca, mano Não achei teca não, cara Sei lá qual é o nome daquela arma Vamos que vamos, clã Essa partida tá demorando, hein, velho A gente ganha um, os caras ganham outro Ganha um, os caras ganham outro Então onde tá? 21 Agora que eu vou colocar FC, hein Pra ficar boladão, hein Pra não avançar ninguém aqui Isso vai avançar alguém aqui, ó O cara tá de... De hipa ali, hein, mano Tem alguém aqui no caixote Não tem ninguém aqui, não Tem mais um sniper ali, ó Vai, time, vai, time Vamos preparar aqui, time É que é sua, time Tem um nadinha aqui no meio, ó Vamos levar um aqui no meio, ó Sempre tem um curioso aqui no meio Não tem não, hein Tem um snap aqui, hein Cadê o snap que tava aqui? Cadê o snap que tava aqui, mano? Maldito aqui, faleceu Cadê mais um outro? Ai, caralho Baiana Maledito Olha, mano Caso os caras não conseguem matar Eu acho que o jogo tá... Mano, eu não sei se o jogo tá lagado, velho Mas se você dá um milhão de tiro no cara O cara não morre, mano Bom, então é minha vida que tá muito ruim mesmo, clã O cara não é defusando, mano Não, velho Ah, mano O time trollou, velho Trollaram o hard, time Vamos lá, vamos lá, time Ainda bom agora, time Vamos lá, vamos lá, time Vamos que vamos já Vamos aqui no largo de novo Não largo de novo, não, cara Já foi largo, né Vamos por aqui normal mesmo Tamo de FC agora Tamo sempre... Olha, mano Caralho, mano Eu dei muita assistência, velho Sete assistências, velho Nossa, olha o meu time matando todo mundo Olha o meu time bolado Tem cara aqui, tem cara de sniper aí, moleque Opa, opa Eita porra Tocada aqui um balão na minha cara Que porra foi essa, mano Tem um cara do FC aqui Cadê o cara do FC, velho? Tá ali atrás, miserável Achei É você que tava de FC, velho? Não, tava de O.A Miserável Deve ter mais Clã, deve ter mais por aqui Cadê, 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 cadê Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Não tem que ver os caras, mano Ué Ué Deve ter... Ah, deve ter vindo largo Vai vir aqui, ó Vai vir aqui na CT, mano Vai vir aqui, vai vir aqui, ó Opa Peguei uma aqui já Mais uma ali também 320 agora Valeceu, moleque FC é o fluxo, mano É muito dano, vixi Muito dano, vixi Muito dano Vixi Vamos lá, vamos lá Vamos ganhar, clã Vamos ganhar, clã 4x4, clã 4x4, clã E agora dá virada, hein E agora dá virada, clã Vamos já puxar por aqui, ó Não tem ninguém puxando aqui, clã Aquela granadinha aqui na marotagem Ó, tem um cara mirado ali Não tem não Batiu, passou, clã Vamos ver se tem alguém ali atrás, ó Já puxou a FCzinha aqui, ó Oi, caralho Nossa, mano Muita vida Perdi muita vida, caralho Vamos ficar aqui, brother Eu tô junto com você, moleque Eita, deu uma assistênciazinha Mais uma morte, clã Não podemos... Não, clã Não, clã Não podemos perder, clã Cadê ele? Cadê ele? Cadê o malherito que está matando o meu time? Cadê o malherito que está matando o meu time? O cara aqui em cima Boa, moleque Onde é que tem? Tem uma linha, ó Erei, clã Ai, caralho Da onde? Da onde? Caralho, moleque Meu time tá pegando uma pisa Ai, caralho Errei tudo Meu Deus, time Não podemos perder, time Ah, mano Não tava nem vendo o cara, mano Notaram o baita, pô Só você Só você, Bill Skate Só você, Bill Skate Só você, Bill Skate Não mirei não, cara Mira no meio, bro Erou, mano Não pode errar não, bro Perdemos, bro Ah, mano Perdemos a partida, mano Mas valeu, clã Então é isso, galera Mais pra curtir o vídeo Que era um vídeo de um maroto Aí, estamos terminando 15 barra 8 barra 5 Aí, ó Ganhamos um frag bom, ó Ganhamos um XPzinho bom, ó Ganhamos 900 XP aí E o melhor jogador da partida foi eu E o multi maior aqui Foi o Raul E é nóis Tamo junto, clã Valeu por curtir o vídeo Deixa o seu like Fortaleza pra caramba Aquele seu like Sempre ajuda o canal É nóis Tamo junto Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo E fui, clã É nóis Tchau Tchau